Gente, vamos contar essa história que chamou a atenção, né, desse Pitbull, que passou por um perrengue grande por um bom tempo, né, Pitbull entalado em buraco de 3 metros de profundidade e resgatado pelos bombeiros. O que que acontece? Tem uma construção ali perto da casa desse Pitbull, né, e assim, na matéria não explica se ele tinha mania de ficar solto, né, a gente não consegue, assim, ter uma visão, assim, se a casa é muito perto e o cachorro ficava solto ou o cachorro fugiu. O que você sabe foi o seguinte, ele tava andando por ali, onde ele já conhece, tem um lugar de construção onde tinha essa cratera, né, aí ele tava passeando, ele caiu, né, aí passou uma hora, duas horas, os donos começaram a procurar, mas cadê ele? Ele sempre sai pra brincar, sempre tá por aqui, nada, e o tempo passando, né, aí ele foi procurar, né, ele tem mania de ficar passeando por ali, aí quando eles chegaram lá na obra, lá, né, uma cratera enorme, o Pitbull tava lá, né, gente, tadinho, sem conseguir cair, sair, né, porque já era uma cratera funda, né, e aí eles ficaram desesperados, chamaram os bombeiros, né, e mesmo com os bombeiros, gente, não foi tão fácil, não, porque era um lugar apertado, né, eles tiveram que usar uma ferramenta chamada cambão, né, que é uma ferramenta pra puxar objetos, né, e aí com esse cambão, com muita paciência, né, porque ele já tava assustado, já tava estressado, já tava com fome, conseguiu colocar a ferramenta nele e sair puxando ele, né, aos poucos, até que depois de duas, três horas de operação, aí, o Pitbull foi resgatado, né, e aí foram entregues aos seus donos, né, mas ele passou um perrengue, gente, porque ele ficou umas horinhas ali, hein, nessa cratera, né, e aí a gente não tem uma dimensão, se é um, se tem uma cratera aí numa obra, né, podia ter sido também uma criança, podia ter machucado, tem que fechar o local, né, ou cercar, né, porque agora foi o Pitbull, ele poderia também ter sido machucado, podia ter quebrado uma pata e tal, mas, gente, no final deu tudo certo, os bombeiros conseguiram resgatar, não foi um resgate tão fácil, mas foi resgatado aí com essa ferramenta chamada cambão, agora ele já tá com a família passando bem, a família também tem que ficar de olho, né, gente, tem responsabilidade aí pro cachorro não fugir.